Mestre, você acabou de falar sobre isso, sobre a conversa com o seu neto, eu sou o mestre, tem que ter o respeito àquela disciplina, e você sempre foi uma pessoa, como você mesmo disse, até a ligação que você teve com a parte militar fez você ser essa pessoa forjada no aço, aquela coisa da disciplina, que é algo muito importante na vida de todo mundo, e hoje em dia está muito em desuso, e muitas, historicamente, nas artes marciais, sempre teve muito nessa parte da disciplina, principalmente ali quem começou nos anos 60, 70, e você contou uma história que foi bem impactante, que tem a ver com... Mas chega um momento que existe uma linha entre a pessoa ser disciplinada e ser desrespeitosa, que foi um caso que aconteceu até com você, que você, por exemplo, você como mestre, todo mundo sempre fala que você foi um mestre muito duro, que forjou o aluno no aço, mas você sempre foi uma pessoa respeitosa com os alunos, nunca foi covarde, nunca... Sempre tirou o máximo do atleta, mas para que ele, na hora da luta, tivesse preparado aquela coisa toda. Agora, você viveu um momento que você contou, que foi aquela... que você é aluno ainda no taekwondo, mas já muito talentoso, viu uma situação de covardia com o mestre, que estava pegando pesado demais. Conta um pouco para a gente se naquele dia foi aquele... Você viu naquele dia algo que você ficou pé da vida, vamos supor, ou é algo que você já estava reparando, que aquele mestre já é... Você já foi naquele dia sabendo, já estava com isso na cabeça, pô, ele pega pesado demais, ele é covarde, ou foi naquele dia que te deu o estopim mesmo, que você não aguentou. Conta um pouco para a gente daquela situação e você, como mestre, pode falar como ninguém dessa coisa. Uma coisa é ser disciplinador, ser uma pessoa rígida, como você sempre foi, no seu método de ensino, mas você foi covarde. E aquele mestre de taekwondo, você mesmo disse, foi um cara que estava sendo um covarde com os alunos. Conta um pouco para a gente qual a hora que você também viu, falou assim, não chega. Esse cara comigo não vai fazer isso. É aquele troço, né, cara? Você é professor, mestre ali. Eu, como mestre, como professor, eu quero dar o meu melhor. E eu estou focado naquele meu aluno, que ele melhore. Eu não estou ali para espancar ele. Eu posso até fazer um sparg, dar uma dura nele, mas sempre explicando. Está vacilando nisso, está faltando nisso. Defende aqui. Querer a melhora dele, querer que ele progrida e melhore tecnicamente. Eu não vou humilhar ninguém. Nunca humilhei ninguém. Eu vou, lógico, elogiar. Não vou só elogiar, mas posso até ter certas críticas, mas nunca humilhando. Você não vai. Vamos treinar mais isso, vamos fazer mais aquilo. Não está na hora. Vou dar totes. Mas querendo, porque ele melhorando vai ser uma satisfação para mim. Isso é um retorno para mim. Pô, meu trabalho está sendo bem feito. A melhor coisa é você treinar um aluno e ver o aluno ser campeão. Como eu fiz com o Pedro, eu fiz com outros aí. Gustavo, Baixinho, Babalu, todos eles que passaram por mim. Você ver o cara melhorando e sendo campeão, isso é um orgulho. O cara passou na tua mão ali, você pôde ajudar em alguma coisa. Então, isso é a melhor coisa. É uma satisfação enorme. Agora, no caso desse cara do Taekwondo, ele via ali, humilhando realmente. Ele era um professor coreano, tinha chegado no Brasil e queria aparecer. Ele não estava ali para ficar ajudando. Ele queria bater nos caras, nos alunos. Então, eu já tinha feito com outros. Então, eu vi que estava com maldade. Então, eu já tinha uma noção de luta. Quer dizer, comigo não vai fazer, não. Aí, o bicho pegou ali. Eu mesmo garoto, mas já tinha aquele... É aquela coisa que já vem no teu DNA, o teu destino ali de ser lutador. De eu não ter ali, de eu não querer engolir sapos. Já tinha esse troço. Não vou engolir isso, não. Não vou engolir desaforo. Não vou ser humilhado por ninguém. Entendeu? Quer dizer, então, eu respondi ele e ele viu que o negócio ficou ruim para ele. Parou na hora, mandou eu ficar em posição de sentido. Eu parei também. Me deu uma bronca em coreano lá, não sei, mas não quis continuar. Porque na luta da parte de espaço estava levando a pior. Então, ele mandou, chubi, aquele troço que ficou na posição ali. Falando em coreano, tipo assim, mas se eu tivesse desrespeitado ele, depois ele foi até se reclamar com o Lee, com o mestre Lee. Quer dizer, mas foi uma coisa que ele me desrespeitou primeiro, né? Quer dizer, então eu não posso chegar, pegar um aluno e meter a porrada nele. Não, não. Quer dizer, é feio isso. Eu vejo, às vezes, já vi em fita o cara pegar um aluno e espancar o aluno. Não, isso não pode. Você pode dar um golpe ou outro, mas você espancar o aluno ou botar o cara na parede e ficar dando um soco na cara do outro. É uns treinamentos que não existem, às vezes, certas coisas estúpidas. Ou você pegar um aluno e bater na frente de todo mundo pra provar o quê. Você pode usar uma técnica ou outra, dar umas porradas, mas porra, ficar espancando o cara até o cara cair no chão. Isso eu nunca fiz, não. E nunca... Quer dizer, então é aquele coisa, não faça comigo. Eu não faço com ninguém. Não, não venha fazer comigo. Eu faço tudo bem. Uma luta, um espargito bem duro, vamos fazer. Posso dar alguns toques, mas nunca vou humilhar ninguém. Nunca fiz isso. Mas foi isso que aconteceu. Tchau. 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 Tchau.